Bom dia a todos, que são telespectadores, que são seguidores desse importante site de publicação para patrocínio. Jonathan, para nós é um momento de muita alegria, um momento de comemoração. Nós sabemos da importância da segurança junto das nossas escolas. Vou iniciar aqui agradecendo ao nosso prefeito, que dá um grande apoio para nós nesse aspecto. A nossa deputada Maria Clara, que está aqui junto de nós, junto de nós, sempre apoiando, organizando, trazendo agora essa importante viatura, que vai, com certeza, estruturar esse trabalho mais ainda. E também agradecer ao nosso comandante geral aqui da Polícia Militar de Patrocínio, que tem dado o exemplo de acompanhamento, de monitoramento, de instrução para todos nós. Nós sabemos que esse trabalho é um trabalho muito minucioso, é um trabalho importantíssimo para a comunidade escolar. E nós precisamos todos os dias oferecer às nossas crianças, às nossas famílias, segurança. E mostrar para eles que os nossos educandantes estão bem acompanhados, estão bem monitorados. E todos os nossos servidores também recebem a orientação da Polícia Militar, para que estejam atentos a todos os movimentos, a todas as situações dentro das instituições. Oferecendo assim um ambiente tranquilo, seguro e prazeroso. Jonathan, muito importante. Nós temos tido um contato permanente com o comando da Polícia Militar, com diversas reuniões com os nossos gestores. E tudo isso sendo traduzido em trabalho efetivo, no sentido de estar atento a tudo que ocorre nas nossas instituições. Nós não podemos descansar em dia nenhum. Nós precisamos estar atentos. Qualquer que seja a situação, nós sabemos que nós não seremos avisados. Portanto, todo momento, todos os dias, os olhares voltados para a segurança das escolas, monitorando tudo que ocorre, tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. Para que as famílias estejam tranquilas quanto à permanência das nossas crianças nos nossos educandantes. Quanto mais... ... ... ... Obrigado.